Como é que você analisa, como é que você analisa o debate? O debate é bom, o debate que os candidatos podem apresentar o seu perfil, as suas ideias, as suas qualificações e as suas diferenças. Isso é importante para que a gente tenha uma análise melhor da população de quem vai administrar a cidade no dia 1º de janeiro de 2017. É importante, né? É democrático, agora a gente quer aqui aproveitar e fazer uma denúncia no sentido do prefeito. É, Carlos Eduardo não teve, né? Isso demonstra a falta de compromisso e de responsabilidade que ele tem com os eleitores, com a população de Natal e principalmente com os problemas graves que passam a se dar. Eu avalio positivamente, foi uma oportunidade democrática de todos os candidatos exporem as suas ideias e lamentamos profundamente a ausência do prefeito, porque no momento que Natal passa por uma crise na violência, uma crise no serviço público, diversos servidores aí com indicativo de greve e o prefeito se ausentar nesse momento, negligenciou a cidade, negligenciou a política e principalmente negligenciou todos os cidadãos de bem que pagam o imposto e que pagam a dívida do município de Natal. Então, foi uma oportunidade democrática e estamos à disposição para discutir com você, cidadão, e construir coletivamente essa mudança que não vai ser só da gente. É uma mudança que tem que ser feita por todos nós. Olha, eu achei que o debate foi muito bom, parabéns a 95 pelo debate, pelo exercício democrático e o que eu tenho a lamentar profundamente é a arrogância, o desrespeito do senhor prefeito com os demais debatedores, candidatos e especialmente com a população de Natal. Isso só demonstra que é um candidato arrogante, que acha que está acima do céu e da terra, triplo dia não só dos policiais militares e civis, como triplo dona da sequência de segurança, como triplo dia da própria população, ela não vinha aqui expor suas ideias, suas propostas e prestar contas da sua administração. Lamentar, mas eu acho que tem conjunto, o debate foi muito bom, apresentou ideias para a cidade. E, ao mesmo tempo, o que eu peço é que a população não se deixe enganar também por falsos oposicionistas, aqueles que participaram dos governos e agora aparecem aqui criticando a gestão, quando participaram ou apoiaram a gestão atual. Como é que você avalia esse debate? Então, foi legal, acho que é um momento importante para a gente conhecer as propostas e ideias de cada candidato. Lamentavelmente, o prefeito fugiu, né? Nós temos um prefeito que foge do diálogo, que foge em debater a cidade, se omite das discussões. Acha que é dono da bola, acha que é dono da verdade e acha que vai resolver os problemas da cidade sozinho. A sua arrogância, infelizmente, isso prejudica, isso joga o debate para baixo, isso desanima, digamos assim, a sociedade e vê que não está sendo levada a sério. É um prefeito que não leva a sério o diálogo e é muito ruim para uma cidade. A avaliação foi positiva, o debate foi importante e só lamentar muito a ausência do governo do Carlos Eduardo, que demonstra realmente o que ele tem feito na prefeitura, uma administração sem participação, sem diálogo, sem diálogo com o servidor, com a comunidade, sem diálogo com a sociedade civil organizada, enfim. Sem estar observando o que está acontecendo nas comunidades, não visita as unidades de saúde, fecha hospitais, faz uma administração sem diálogo com o governo do estado, porque já considera o governador seu inimigo, seu adversário político e com isso prejudica a população. O problema da violência é sim um problema do município de Natal, o município de Natal tem que enfrentar esse problema de frente. E é isso que nós vamos fazer como prefeita de Natal. Nós vamos dialogar, nós temos projetos e propostas para educação, para saúde, para assistência social, para cultura, para turismo, desenvolvimento econômico. Você pode acessar as nossas propostas no nosso site marcia45.com.br